Olá, olá, olá! Estamos ao vivo! Boa noite aos frequentadores aqui do canal Música Progressiva! Estou tendo aqui o prazer imenso de ter meu parceiro, meu amigo, colega de rádio, colega de live, bate-papo, de fulsar e descobrir banda de progressivo Around the World, Eduardo Klein, por uma brincadeira que eu criei, já convidei algumas pessoas para participar. Hoje é o primeiro eduardo Klein que vai participar. A brincadeira é o seguinte, que nota você dá? Eu vou apresentar alguns discos para ele que ele não sabe desses discos, vão aparecer aqui e ele vai dar nota de 0 a 10, qual é a nota que ele acha que o disco merece e a gente vai conversar, vai ser um papo descontraído, uma coisa para dar um ar leve aqui para o canal Música Progressiva, um bate-papo e gostaria muito que vocês aí comentassem o que vocês estão achando das notas e também quem quiser participar também, se quiser aí, a gente pode combinar para fazer essa brincadeira junto. E já agradecendo aqueles que estão aí nos comentários e aqueles que vão ver o vídeo logo depois. Ok, pessoal? Então, boa noite aqui ao Eduardo Klein. O Eduardo Klein é do canal Rock Progressivo e Além aqui do YouTube e também tem programa lá na Proxcai. Manda bala aí! Boa noite, boa noite Fábio, boa noite a todos que estão assistindo ou que vão assistir. Então, quando veio esse convite aí, achei muito legal a tua ideia, cara. Tudo cheio das tuas ideias aí, né? E é uma cabeça que não para de fervilhar, assim, eu acho bem interessante as tuas ideias. E achei legal, cara, achei bem legal isso aí, é tudo surpresa mesmo. Já te avisei que se eu não conhecer, eu vou dizer, ó, não conheço, né? Mas enfim, eu acho que pelo que tu falou, eu vou conhecer todos, né? E espero que vai ter uma vingança, tá? Depois, lá no meu canal, a gente vai fazer o inverso aí, eu vou escolher uns para tu me dar uma volta. Eu tenho a volta. É. Isso aí. É legal, legal, meu prazer. A ideia é essa, é fazer essa coisa mesmo descontraída e eu acredito que o que vai rolar aqui, você conhece tudo e eu só quero saber o que que você vai de opinião para cada disco. Deixa eu dar aqui boa noite para o Fábio Vieira, Xará, Fábio, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui nos comentários, Fábio. Fica à vontade aí também para comentar e interagir conosco, tá? Aluísio Carreira também, boa noite, sempre presente, Aluísio, muito obrigado pela força. Valeu mesmo. Fábio também, os dois estão sempre. Então, vamos começar. Ah, quer falar alguma coisa, Eduardo? Não, não, só falei, os dois estão sempre, o Fábio ali também, tá em todas as lives aí. Boa noite, Fábio e Aluísio também. Tem mais um aqui, ó. As ideias do Fábio, não é, Fábio? Então, vamos lá, hein? Então, como eu expliquei, vai aparecer aqui os discos dos slides que eu fiz e aí o Eduardo vai comentar o que ele acha dos discos. Você tem mais um aqui, ó, Hélio Cordeiro. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo aí. Vamos começar a brincadeira, hein? Atenção, vamos lá. Eu também não sei qual é a ordem, eu botei de um jeito aqui que a ordem também vai aparecer areatória. Então, primeiro disco. Que nota você dá, Eduardo Klein, para... Aluísio. Esse eu tenho, esse é espetacular, cara. Deixa eu só pensar, esse é o primeiro, né? Eles têm dois, eu não lembro se eles têm dois ou quatro. Tem dois. O segundo é o quinto da tua aldeia. Isso, cara, os dois são excelentes. Eu não me lembro exatamente, eu acho que esse é o que tem quatro músicas. Não me lembro agora, eu sei que são dois de escasso. Eu não lembro exatamente as... Oi? Eu acho que são quatro músicas, deixa eu conferir aqui. É. É, eu acho que esse é o que tem quatro músicas. Não me lembro agora, acho que um deles tem quatro músicas, sim. Cara, eu posso te dizer o seguinte, do que eu... Eu teria que ter ouvido agora, faz tempo que eu não ouço, né? Mas no mínimo oito, porque é muito bom. Eu não sou muito bom de dar notas, tá? Então, eu vou evitar e-mails, né? Já que é de zero a dez, não precisa botar tanto e-mail. Mas, cara, no mínimo oito. É, o ideal não ficar muito com meio, não. Olha, ele tem duas músicas, uma de cada lado. Ah, esse é o que tem duas. É, a Buenos Aires, o Solo SPÉ. O Solo SPÉ, tá. E a Lamuera te contou lendo dinheiro. Ah, é que o que eu tenho, tem bônus, eu acho que é isso, cara. É, tem dois bônus, né? Tem, é duas menores, um pouco. Mas ele é muito bom, cara. Muito bom, eu acho que, se não me engano, no vídeo que eu fiz, eu acho que eu fiz do Alas, do Uma Música por Banda, eu acho que eu botei a Buenos Aires e o Solo SPÉ, não tenho certeza. Mas descasso, no mínimo oito eu dou pra isso aí. Se eu já der um dez, ele não pode ter nenhum melhor. Eu fiz vídeo dele, dos discos... Dispensaram, eu fiz também. Dispensaram, você fez vídeo dele. Eu escolhi em cima do vídeo. Tá, não, eu fiz, fiz sim. Bota oito, então. Ah, vamos dar oito, porque assim, se eu der um nove, de repente vem um melhor ainda, eu tenho que dar dez. Aí vem um melhor, um onze, eu não posso. Por isso que eu uso meia cinco da nota. Vamos lá, um oito, um oito, né? Mas é muito bom. E esse disco é interessante, né? Que ele tem, assim, bastante teclado, que lembra o Emerson Lank and Palmer, mas tem uma hora que tem o outro lado, que a música já lembra mais jazz. Ele tem dois lados bem diferentes um do outro. E, cara, eu vim conhecer esse disco contigo. Eu já tinha ouvido há quatro, sei lá, dez anos atrás, não guardei mais nada de cabeça. Você fez o vídeo, eu ouvi e falei, cara, que disco bom, cara. Prog Argentina é muito bom, cara. Prog Argentina tem muita coisa boa. Muito legal. Então, vamos lá. Alas. Alas, 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 alas. Nota muito do Alas, hein? Alas. Vamos para o próximo. Pucca! Esse é o seguinte, ó. Cara, é que, assim, para mim, é o melhor disco brasileiro. É o meu preferido do Brasil. Então, eu teria que dar um dez para os discos brasileiros, comparado com os brasileiros, né, cara? É obra-prima. Bom, se é uma obra-prima, para mim, é dez. Mas, assim, vai ter outros dez, talvez, melhores. Então, é nove ou dez. É uma obra-prima esse disco. Bota um nove. Bota nove porque... Vamos dizer, obra-prima pode ser nove ou dez. Vou levar esse conceito assim. Então, o Alas é quase uma obra-prima e o Baca Marte é uma obra-prima. Eu vou botar um nove porque eu tenho discos, vários discos que eu considero mais perfeitos ainda. Mas, para mim, é o melhor disco brasileiro que tem, cara. Depois do fim. E ele é um disco, assim, ele foi gravado, né, na década de 70. Não saiu, saiu em 83. Isso aí. Mas ele até parece mais moderno mesmo em alguns momentos. Cara, Johnny do Bloco dando um show, né, de vocal. E é o... Instrumental do... E o Mário Neto é o cara, né? O Mário Neto é o... Aquela primeira UFO, cara. Putz grila. E ele que criou tudo, né? As ideias são todas dele, praticamente. Se não me engano, o disco todo. E o segundo também, né? É tudo dele também. É, o Sete Cidades. Esse disco aí, cara, eu acho ele fantástico. Ele tocando a guitarra, ele parece que está tocando violão clássico, né? Ele toca meio que em cima, assim. E o cara é um gênio, cara. Além de ser um... Tu sabe, né? Acho que eu já falei para ti. Ele quase foi para o Gênesis, né? É, eu ouvi falar. Na época que o Hackett saiu, né? É, eles fizeram um show no Brasil. E o empresário, não sei qual, lá do Gênesis, viu ele num festival, eu acho, 70 e tanto, né? Naquele show, antes de ser lançado o disco. Era um festival que deu na TV, eu acho ele viu e convidou. Mas o Mário Neto não tinha... Ele tinha 17 anos. Uma coisa assim. Daí os pais acharam melhor não deixar. É alguma coisa assim que é a história. Mas é real. É um negócio assim mesmo. É de escasso, cara. Muito bom. Nota 9? 9. Eu quero ver se tu não botou uma sacanagem aí para eu dar zero, né? Se tu botou qualquer um do Nirvana, vai ter zero. Não vou fazer isso com você, não. Nota 9 para a Bacamarte. Depois do fim. Vamos lá para o próximo. Vou botar uns ruins aí. Putz, cara. Olha, Darwin, cara. Bota 9. O Darwin tem um... É o segundo ou terceiro do banco? Segundo, né? Qual é as músicas que tem? Eu não me lembro exatamente quais que tem. Jardino del Mago é do primeiro. Ah, tem aquela... La Conquista della Posicione. Metamorfose é do primeiro, né? É, Metamorfose é do primeiro. Ele sai no mesmo ano do primeiro, né? Ele é um pouquinho mais progressivo que o primeiro, né? Mas... É muito foda. Cara, deixa eu pensar aqui. 8 ou 9 também. Eu estou levando assim, eu estou pensando assim. 9 e 10 é obra-prima, tá? 8 é quase. Eu não me lembro exatamente quais são todas as músicas que tem, mas é um descasso que eu adoro também. Adoro ouvir. Bota aí, cara. Bota um 9 também. Eu achei que ia botar uns disquinhos meio ruins aí para eu dar zero, cara. Achei que ia botar um Nirvana. Olha, ele começa com o La Conquista della Posicione ereta, Dança de Grande Retire, que é o instrumental, Centro Humano, Centro Orque, e tem aquela balada, 750 mil, Anny Fala Amor, e que é só piano e voz. É uma coisa absurda, né, a música? Tá. Não é esse que tem, não é essa que tem uma... Eu posso estar confundindo. Que é tipo uma conversa, alguém chegando para tocar o piano e saindo. Não. Então é no primeiro. É do primeiro, tá. A Bota um 9 aí também. Ah, você conhece, você conhece esse disco, né? Sim, sim, eu tenho ele. Só faz tempo que eu não ouço. Quando eu vou gravar meus vídeos, eu tenho que reescutar, cara. Muitos... Tem uns que nem precisa, né? Mas uns é muito tempo que eu não ouço e... Acho que a última vez que eu ouvi foi para fazer o vídeo, né? Nota 9 para Darwin. É, descasso. Vamos para o próximo. Quando chegar no quinto disco, eu paro e vou ouvir aqui os comentários. Beleza. Pá, meu! Tu sabe, né? Tu sabe, cara. Meu, isso aí, para mim, é 10. É o melhor disco argentino para mim. Melhor, não tem melhor. Isso aí é 10, cara. Isso é perfeito, esse disco. Bubu Anabelas. Isso aí, cara, eu descobri. Eu descobri entre aspas, né? Quando eu participava do Fórum Sound Chaser. 97, 8, 9. Acho que 97, 8, por aí. E aí tinha um cara lá, o Zambinha. Que ele conhecia muita coisa da... De tudo que é época, assim. E ele botava as sugestões dele. E aí ele falou do Anabelas. Daí eu procurei, baixei. Ele falou ali. Tinha um monte de instrumentos de orquestra e tal. Vários instrumentos diferentes, assim. Não era... Eram vários instrumentistas, né? E... E eu ouvi e até hoje agradeço ele. Para mim, o melhor disco argentino era o Anabelas. E é aquilo que eu te falei, né? Ele não tem tecladista, ele tem pianista. Mas teclado não tem. Não tem sintetizador, não tem nada. O máximo que tem é teclado. Tem violino, sax. E ele tem umas coisas de quebradeira. Uma hora de quebradeira, daqui a pouco uma coisa mais lenta. Caraca, é um disco muito louco, cara. O Corteiro de Um Dia Amarijo é todo instrumental. E é todo lado A, né? O lado B já canta. Mas também é um pouquinho de voz. Daí a pouco mesmo, um monte de instrumental. Depois lá adiante mais um pouquinho. Progressivasso, maravilhoso. E ele é legal que ele não segue muito aqueles discos argentinos, né? O argentino, ele tem uma... Alguns se parecem bastante até da sonoridade. Não, não. Ele vem com uma coisa totalmente diversificada, né? É. Aí eu ia dizer, 78, né? Ela tá ali. Ela é mais pro fim da década. Já chegando no final da década, né? Eu sou muito fã desse disco. São três músicas, três faixas só que... São excelentes, cara. É um dos grandes... Na minha opinião, é um dos grandes discos da Argentina. Nota 10? Boa, bota 10 aí. Nota 10. Esse eu sou muito, né? Tu vendo que na hora do alfabeto. Quinto. Caravelas. Esse, na verdade, é o segundo, né? Porque tem o rascunho. É, é o terceiro. Ah, esse é o três, já? É o último, é o último. Ah, esse eu ouvi pouco. Eu até tenho no computador. Eu já ouvi e achei muito bom. Mas eu não vou me lembrar das músicas agora. Eu ouvi muito pouco esse aí. Mas é que, assim, é nível Caravela Escarlate, que é em nível muito alto. Os caras são muito bons. O Ronaldo sabe disso. Já falei pra ele várias vezes. Que ele é um monstro no teclado. Aquele cara é impressionante. É um monstro, cara. Ele toca demais, cara. O Elcio Cáfaro também é um cara absurdo, cara. E o Davi... Eu acho que o nome Caravela Escarlate é um apelido do Davi, né? Se não me engano. Davi Paiva, né? Eu ainda vou perguntar pro Ronaldo como é que é essa história. Mas parece que é o apelido dele. E eles têm o rascunho, o Caravela e o três, né? Uma coisa assim... E o dois, cara... O segundo disco, na verdade... Esse eu boto... Seguido eu boto música deles no programa, né? Lá da Prog Sky. E o três que eu ouvi pouco ainda. Mas eu lembro que eu gostei muito, cara. Mas como eu não lembro muita coisa... Eu posso dar um sete ou oito aí. Mas eu não me lembro muito. Só lembro que é nível... Ah, ele tem... Ele tem Bússola do Tempo, tem Castelos do Céu, Sonhos Medievais, Mandala, Cruz da Ordem, Ciclos, Filtro dos Sonhos. Tem a música Castelos do Céu, eu fiquei... Quando eu comecei a ouvir esse disco, essa música não saía da minha cabeça, cara. Eu acho que essa eu botei... Eu acho que essa eu botei no programa. Eu tenho anotado. Se eu der uma procurada aqui no Note, eu consigo ver. Pra ti, se eu já botei. Eu acho que eu botei a Castelos do Céu. Eu acho que, pra mim, assim... As dez bandas da atualidade do Brasil, o Caravela tá entre as dez, cara. É muito som. Vou dar um oito aí, PC. É muito bom. Eu lembro que é muito... Eles vão fazer show aqui no Rio, agora... Não sei se é amanhã... Agora é outubro. Eles vão abrir o festival, que vai ter festival de progressiva aqui no Rio. E eles vão tocar. Só que vão tocar muito longe de onde eu moro. Não vai dar pra eu ir. E... Porra, acredito que vai ser um showzão, cara. Porque pelo que eu já vi de vídeo de show deles, os caras... É muito bom. O Ronaldo, cara... Caramba, né? O cara toca muito, cara. Destrói. Ele é muito bom. Muito bom da Clarice. Excelente. Os três são. Então, vamos ver aqui. Oito, né? Nota oito. Nota oito. Aí. Oito também em cima do que você lembra dele, né? Também, né? É. Eu lembro que é maravilhoso. Lembro que é muito bom. Não lembro se eu achei uma obra-prima. Isso eu não me lembro. Bom, vou ler aqui os comentários. Luizinho, tá dando boa noite? Fala, Luiz. Boa noite, Luiz. São três álbuns de showz do Elio. Eu não sei do que ele tá falando. Eu acho melhor tu ler logo que sai. Antes de mudar o disco, né? Deixa eu voltar aqui, que agora eu já esqueci, cara. Deixa eu ver aqui. Tem o Bubu, tem o... Ah, o Alas. Acho que ele tá falando do Alas. Pode ter o Alas, né? Eu acho que eu tenho dois do Alas. Os dois primeiros. Luizinho, já ouvi esse, mas não lembro. Mas sei que é bom. Só disco nota dez até agora, Eduard. Um sará teu aí, ó. Eduardo Almeida. É, é que se eu der dez pra todos, vai parecer que são todos do mesmo nível. Tem alguns que eu prefiro um pouquinho mais, né? Bacamarte é dez. E ao vivo também assistindo o lançamento. Caramba, Luizinho. Que legal. Sim, eu adoro, maluco. Caraca. Quatro Músicas é do segundo. Pinta a tua aldeia. Ah, pode ser. Que também é muito bom, né? É, muito bom. Bacamarte, pra mim, foi a melhor fase da voz da Jane de Boque. Sem dúvida. É, maravilhoso. Mário Neto estudou no São José na Tijuca. Estou com um amigo meu. Olha aí. Legal. Luizinho revelando grandes notícias. Me perdi aqui. Banco é super progressivo. Super, bota super nisso. Prog italiano, né? O disco do Vaso de Barro, que é o primeiro. O primeiro, é maravilhoso. Tem Metabufose, tem... Jardino del Margo. Jardino del Margo. É maravilhoso, sim. No Darwin, a música evoluciona. É um pertarço. É uma história pra você. Concordo. O Banco tem cantado em inglês com as melhores músicas. Tem, tem mais de um já. Tem mais de um até. Que nem o premiato. O Banco tem dois discos cantados em inglês. O primeiro é o Banco 75, que ele foi voltado pro mercado norte-americano. Eles pegaram a metamorfose, regravaram... Ficou metamorfose. Parece que o guitarrista saiu da banda, uma coisa assim. E botaram umas músicas inéditas, botaram umas músicas em inglês, mas regravaram faixas do primeiro com vocal em inglês. E tem a versão em inglês do... Como é que é? Come n' última cena. É o In the Last Supper. Uma das minhas preferidas, quando eu comecei a ouvir o Banco, era The Spider, que é cantada em inglês. The Spider, eu acho maravilhosa essa música. Tem aquela When Good People Cancel... Agora não me lembro as outras, mas... Não sei a The Spider, não estou lembrado dela. The Spider? The Spider, I am the Spider, who's... Vai ser difícil assim, né? Maravilhosa, velho. É, eu acho que eu sei qual é. É que nem o premiado, o Banco eu conheci primeiro o inglês. Desculpa, Eduardo. Ô, Luiz. Como assim, cara? Tá bom, tá bom. Tony Banks nunca ia deixar alguém não inglês tocar no gênero. Na minha opinião, era capaz de demitir... Ele demitiu empresas, velho. Não é, não sabia dessa. Será? Aqui está aparecendo até a escola de samba. Canavela, pouco. Conheço pouco, o Ronaldo é muito bom. É bom, velho. Valeu, amigo. Isso é maldade. Dois programassos no mesmo. Rolando agora também. Itália Progressivo no Márcio Sá. O que fazer? É, maldade. Aqui você pode ver depois, Ed. Se quiser, está liberado. Boa noite. Saudações progressivas. Fábio e Eduardo. Chegue agora para assistir e presteer essa grande live. Obrigado, Jorge. Grande, Jorge. Obrigado a todo mundo que está aí. Para quem está chegando agora, estamos aqui brincando de dar notas aos discos aqui. O Eduardo não sabe. Eu estou jogando aqui na tela, dentro do mosto que eu conheço já dele. Então, agora vamos para a sexta. Sexto candidato a nota. Pô, meu. Aí tu pega pesado. Tu sabe, né? O meu preferido do Cherry Five é o primeiro. Na verdade, tu sabe o que eu acho do primeiro do Cherry Five, que é o melhor disco italiano que existe para mim, né? Mas esse é maravilhoso. O Pozzo del Gigante. Esse aí, os únicos membros que estão nesse, né? Do primeiro, que estão nesse, é o Bordini e o Tony Tartarini, né? O Carlo Bordini, para quem não viu, tem uma... Não digo entrevista, né? Uma conversa que eu fiz com ele. Está no meu canal, lá em Roma. Muito show. E lá que eu ganhei essa camisa, até. Naquele dia eu ganhei essa camisa aqui. Do Max. Nem lava, né? Hã? Nem lava a camisa. Pois é. E o Max, que foi um dos que fez o contato, né? Começou contigo, né? Tu, o Márcio, sai e depois o Max. E assim, esse disco aí, então, tem o cara do Taproban, né? O De Rossi, aquele George, o De Rossi. E os outros dois eu não me lembro também. E aí, em seguida, eu boto até no programa músicas desse, do primeiro, e do De Rossi e Bordini, que veio ainda depois. É que o De Rossi e Bordini tem, acho que, se não me engano, uma ou duas desse aí. E mais daquele do Rusti Kelly e Bordini. Enfim, é tudo, eu acho tudo maravilhoso. Mas assim, o Cherry Five, eu não posso dar 10, porque senão ele vai ser do mesmo nível do primeiro. E pra mim, nenhum bate o primeiro. Nenhum da Itália bate o primeiro. Mas eu posso ser um 9 aí, cara. Porque isso aí é obra-prima também. É 2015, exato. Mas parece que é anos 70 também, bem como eu gosto. Não, ele é muito bom, cara. E é lamentável, né? Porque quando esse disco saiu, eu pensei assim, e pô, legal, vai voltar a outro disco, né? Parou, né? É, o Bordini até explicou lá. Porque foi um, assim... Quando era um conhecido dele que era... Tinha amigos em comum, ele e o cara lá da... Acho que era o Pino, ou o Máximo Gasperini, ou o Pino... Não lembro o seu nome. Lá da Black Widow. A gravadora Black Widow, de Gênova. Inclusive, eu fui lá, conheci os caras também. Até perguntei, por causa de vocês que saiu esse segundo disco. Eu disse, é... Meu Deus do céu. E aí, quando o Bordini também achou. Não, vamos assim fazer um segundo disco do Cherry Five. Aí falaram com o Tony Tartarini também. A resposta dele foi, vocês estão loucos. E aí, eu sei que eles deram um jeito lá e convenceram os caras. E fizeram esse baita disco. Ele tem uma diferença grande do primeiro, que é cantado italiano. O primeiro é inglês. E, assim, uma pena. Depois disso aí, já se separaram de novo. E eu acho muito difícil. Acho que agora não vai ter outro do Cherry Five. Mas o Cherry Five, ele tem uma história com o Louvo de Colombo. Não tem? Sim, o Louvo de Colombo é tipo um embrião. Quem canta no Louvo de Colombo é o Tony Dionta. Tony Dionta é o Tony Tartarini. E aí, eu pensava, mas por que? Lá na Black Widow, o Pino, não me lembro o sobrenome dele agora. Ele me falou o porquê. O Tony Dionta, segundo o que ele disse, é o sobrenome por parte de mãe. Uma coisa assim. Tartarini por parte de pai. É uma coisa assim, não me lembro. Eu não sei por que que ele mudou, né? Mas é um tipo num embrião. Eu não me lembro também quais outros que estavam. Eu acho que... Não me lembro se mais algum do Louvo está no Cherry Five também, no primeiro disco. O Tony eu sei que está. Depois os outros foram para o Goblin, né? É. Alguns. Os três foram para o Goblin. A história ficou ali meio... Três bandas entrelaçadas, né? E antes do Louvo tem o... Como é que é o nome daquele? Antes do Louvo de Colombo é um... Fizeram um ou dois discos, agora... Rapaz, fugiu o nome agora. Muito bom também. Tem outro? Não me lembro, não vou lembrar. Agora não vou lembrar. Mas, cara, isso aí pode botar um nove aí. Isso aí é maravilhoso. Nota nove para ir por sua dedigante. Vamos para o próximo. Ah, o Uriah. Cara, Demons and Wizards. Ó, eu fiz o disco... O vídeo sobre a discografia que eu ouvi deles, né? Esse aí, cara, não foi dos que eu mais ouvi, tá? Eu sei que é o que muita gente ama, que é o que mais gosta do Uriah Rippe, é esse aí. É muito bom. É maravilhoso, cara. Mas, assim, os que eu mais ouço são os primeiros, dois primeiros. O Look at Yourself. Eu não me lembro se é o segundo ou terceiro. O primeiro eu acho muito, muito bom. Esse aí... É, o segundo é Salisbury, eu acho que é. Isso. Tá. Mas, assim, eu não ouvi tanto esse aí. Eu tenho ele e tal, mas eu não ouvi tanto como os primeiros. Então, a tendência é eu gostar mais dos primeiros por causa disso. Mas, assim, eu tenho que dar mais atenção porque não é à toa que tanta gente considera esse o melhor, né? Mas, assim, ó... Por enquanto, dá pra dar um set, tá? Eu sei que muitos podem discordar, mas eu tenho que ouvir melhor ele. Por enquanto, os três primeiros ainda são melhores. Ele é o disco irmão do Magician's Birthday, né? Ele é o disco irmão do Magician's Birthday, né? Porque saíram no mesmo ano. Na realidade, era pra ser um álbum duplo e dividiram em dois discos, né? Ah, sim. Eu não sabia. Os discos mágicos do Ra-Hip, que é a fase de ouro da banda, né? Até o 74, até o On The World, eu acho bem legal o Ra-Hip. Depois, eu acho que fica meio perdido, assim. Tem disco deles, cara. Inclusive, sem o Byron. Eu não lembro o nome do cara. Não sei se é o que entrou logo depois dele também, que é muito bom, cara. Aquele da cobra, o Innocent Victim, acho que é uma coisa assim. Ah, é Innocent Victim. Esse eu acho muito bom também. Esse tem uma música que eu já conhecia e nem imaginava que era o Ra-Hip, que é aquela Free Me. Adoro essa música. Pode ser, sei lá, comercial. Com esse cara, com aquele cara, o vocalista do Lucifer's Friend. É com T, se não me engano, é mais com T, mas não me lembro o nome dele. Eu também dei um branco aqui. Eu tô sem o celular aqui pra colar agora, senão eu já ia estar colando. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Por enquanto, certo. Quando o Metal e o Prog eram o mesmo. Deve estar se referindo ao quê? O Ra-Hip. Deve ser esse aí. O Ra-Hip, os que têm a capa do Ragedim são parecidos. Que é isso aí, a capa do Ragedim. O problema da capa do Ragedim é que parece que ele quis fazer um negócio meio infantil, né? Pois é. Tá meio mal desenhado esse mago aí. Eu adoro o Ra-Hip, mas tem um conhecido que os definiu como tosco e brega, mas ele é... Pô, o Ra-Hip é rico, tosco e brega, não. Ah, faz um que maldar. John Lawton, obrigado, John Lawton. Tá, então não é com pena. É o vocalista do Lucifer's Friend. Tu conhece o disco do... Chamado Asterix? De quem? Asterix é uma banda que saiu no mesmo ano do primeiro do Lucifer's Friend. Quem canta é o John Lawton. Cara, é um discaço. É um discaço, se eu não me engano, tem uma maçã na capa, eu acho. Conheço, cara. É uma maçã. Conheço as revistas. Cara, é discaço. Discaço. Meio progressivo, meio anos 60, meio hard. Discão, cara. Bacanão mesmo. Depois eu vou fazer uma dada com a Asterix, com esse John Lawton cantando. Então, aqui é sete, né? É, bota sete por enquanto, tá? Eu tenho que ouvir melhor. Me diz uma coisa, o John Lawton é o que veio logo depois do Byron? É. Mas depois teve um outro, né? O do Innocent Victim, eu não sei se é um outro. É, depois é um... Depois eu acho que é Peter Gobi. Não vou lembrar. Mas o cara é bom, o John Lawton tem sido muito bom. Eu sei se o John Lawton morreu, cara. Se alguém souber aí, por favor, fala lá. Porque eu não acho que ele morreu. Entrou aqui, praxedes, praxedes. Assistindo a live bem bacana com essas feras que conhecem muito de rock progressivo. Grande Fábio, grande Cláudio. Obrigado, praxedes. Valeu, meu. Obrigado pela força. Obrigado pela consideração. A gente é esforçado só, praxedes. A gente não sabe tanto assim, não. Fábio é uma enciclopédia, hein? Fábio é uma enciclopédia. Esse cara é impressionante. Não só do Prog, não. Vamos lá. Próximo. Drama? Opa. Tá, esse eu conheço melhor do que o Ryan Ripp. E esse, cara, muitos também podem querer a minha cabeça. Mas acho que eu dou um sete também, cara. Não acho. Tem muita gente que acha... Alguns acham um dos melhores do Yes. Pra mim, ele tá bem abaixo de vários outros. Mas não é ruim. Não é porque não tem o John Landers. Não é o Jeff Downes e o Trevor Horn, né? Que entraram nesse, né? O Trevor Horn é o que... Eu acho legal o rosto dele, até. Muito legal. Porque senão não ia estar no Yes também, se o cara cantasse mal. A Machine Messiah é espetacular. Tempos Fugit também, muito legal. Mas, assim, pra mim, são as melhores do disco. Depois é mediano, assim. Eu dou um sete. Posso dar um sete, talvez. Você tá falando que o pessoal acha um dos melhores. Você acha que ele é superestimado? É que, assim, superestimado, assim... Não, vamos dizer, pela opinião geral, vamos dizer assim. Mas muita gente, eu conheço várias pessoas que amam esse disco. Aí eu acho que esse superestima um pouco, sim. Mas, na minha opinião, pra eles, eu posso estar subestimando também, né? Não sei. Mas, pra mim, cara, eu não... Por exemplo, eu acho o Tormato melhor. É um antes, né? Que eu também não acho tão maravilhoso. O Coming for the One eu acho melhor ainda, também. Mas é um disco legal. Um disco bom. Nota sete. Nota sete. É. Eu ia botar um dos grandes do IES. Mas eu falei, pô, vou chover no molhado. Você ia dar uma nota alta pro Grosso DL. Falei, vou fazer uma coisa mais distanciada. Tem um ali do... Tinha que botar o Nirvana, hein, cara. Tem um time no World. Tinha que botar o Nirvana aí pra dar um zero, cara. Tinha que ter um zero. Tinha que nem o Carlos de Bobato, cara. Eu detesto mesmo. Eu detesto mesmo. Detesto mesmo. Você me detestei. Opa. Focus 3, cara. Isso aí, eu vou te dizer assim, ó. Sem pestanejar. Isso é nota 10. Pra mim é o melhor deles. Melhor deles. Silvia, uma música que não vejo falar em tanto. A Carnival Fugue, aquela. Eu acho maravilhosa. Maravilhosa essa música. Carnival Fugue. Aquela que tem uma fuga mesmo no piano, sabe? É uma fuga, né? Que tá tocando e a mesma melodia vem atrás. Mas ela é muito maluca, né? Hã? Não ouvi. É ela que é meio maluca, assim, meio... Não, ela começa tranquila, assim, um pianinho bem tranquilo. Depois vem essa fuga que eu falei. E a fuga é maravilhosa, cara. Maravilhosa. E depois entra um bem jazz, assim. Cara, eu acho espetacular. Pô, e tu tem Focus 3. Tu tem Silvia. Tu tem a Answers, Questions, Questions, Anonymous 2. Que dá acho que 26 minutos, não é vendo? É um pouco repetitivo, assim. Às vezes até cansa. Mas tu tem... Tu tá disposto a ouvir, cara. Puta. Oi, a primeira é... Ron Goes to Gossip, né? É. Adoro essa música, cara. É outra coisa. Ron Goes to Gossip. Pra mim, você é 10. Nota 10. E ela tem uma... Uma levada diferente, assim, né? Ele acompanha com a voz. É muito legal aquela música. É. Nota 10, então, para... Pode botar 10 aí. Surpreendente. Eu achei que esse aí tu ia dar uma nota menor. E aí fica legal. Entre ele e o Moving Waves. E o Amor. Ah, esse aí. Esse aí. Bem melhor. Moving Waves, cara, tem talvez a minha preferida do Focus, que é a Eruption. Mas a Ocus Fox, por exemplo, essa versão eu acho bem muito abaixo da versão do At The Rainbow. Que é espetacular. Essa outra, pra mim, cansa um pouquinho, sabe? Muito lenta. Mas a Eruption vale o disco, né? Só que o Focus 3 tem muita coisa maravilhosa. Então, aí. Focus 3 com nota 10. Próximo disco. Décimo disco. 10, nota 10. Pá, Frank Zappa. Hot Rats. Esse aí, quando eu saio, eu tenho um filho mais novo e mais... Eu tenho dois filhos, né? O mais velho. Quando a gente vai sair, eu vou levar ele pra um lugar. Sei lá, onde tem que ir, eu chego lá. Escolhe um CD aí. De vez em quando, ele escolhe esse, cara. Nossa, esse disco é maravilhoso. Acho que é o melhor do Zappa também. Deixa eu pensar aqui que dá pra dar. Própria Pitches em Regalha, mas não só ela, né? Cara, que nota dá pra dar pra isso aí, hein? Tem o Captain Bish Heart cantando, né? Se davam tão bem que eram dois. Eu ouvi a primeira vez. Eu ouvi esse disco a primeira vez desse ano. Eu conheci ano passado. Eu ouvi toda a discografia dele. Eu ouvi o que você comentou sobre ele. Falei, vou ouvir. Aí, gostei. Cara, é muito bom, cara. Muito bom. Ele é bem diferente dos anteriores, né? É porque o Zappa, ele tem uma discografia extensa e... Muito variada, mas muito variada. Então, os primeiros é aqueles psicodélico... Psicodélico demais pra mim. Então, eu já não tenho nenhum daqueles. Sei lá, os cinco... Não lembro se quatro, cinco mesmo. Eles têm os duop, sabe? Aqueles duop, aquelas coisinhas melosas dos anos 40, 50. Só que com uma voz distorcida. Que tu vê que é pra tirar sarro. Então, ali também, pra mim, é muito doido, assim. Aí, chega nesse aí que é um absurdo, cara. Isso aí é um fantástico. O cara tem reggae, tem blues, tem clássica. Tem de tudo. Mas o Hot Rats, tá. Chega de enrolar. Nove. Nove. Nota nove. Nove. Maravilhoso. Nove de nove. Nota nove para ratos quentes. Nove. Nota nove. Vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando aqui. Senão, atrasa muito. Tá, Wélio. Wonder World é, pra mim, o pior disco do La Ripe, na melhor fase da banda. É, talvez seja o pior com Byron. E é estranho, eu gosto bastante. A aparência do Trevor Horn, professor de física quântica, não combinava com essas músicas. É perfeita essa... Olha, é perfeita essa descrição. Professor de física quântica, excelente, cara. Tu já ouviu a banda anterior do Trevor Horn e do Jeff Downes? The Buggles. Cara, eu achei horrível. Não me lembro como é que é o nome agora. The Buggles. Hã? Buggles. 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 Cara, eu achei horrível. B-U-G-G-L-E-S. Achei muito ruim. Mas aquela música é legal. Aquela... Me quer? Kill the Radio Star. Me quer? Ah, não me lembro, cara. Eu ouvi e não gostei de nada. O que é o nome agora mesmo? Cara, professor de física quântica. Foi um achado isso aí. Agora ele botou. A Lauto morreu em junho de 21. Eduardo. Baita disso. A U-Simples, LP na Argentina e Uruguai. Agora demorei a ler. Não sei qual que ele está se referindo. Adoro a diversidade humana. Clay é a primeira pessoa que conhece e coloca o 3 como o melhor do Foco. Sério, cara? Eu conheço um monte de gente que adora esse disco. Meu irmão adorava também. Focus 3 tem Silvia, que é um musica. Uma das melhores da banda. Uma das melhores da banda. Drama é prejudicado porque não é o Yes Class, que é o mesmo caso do Fly From Here. Fly From Here eu acho muito fraco. Hamburga com serta imbatível. É maravilhoso também. Hot Hats é muito bom. Considerado o solo deles sem os modos. Eu acho até que é o segundo deles sem os modos. Ah, não me lembro. Video Kill the Radio Star. Do Buddle? A música é de radiofônica mesmo. Como é de coletânea de anos 80, ela entra. Video Kill the Radio Star. Eu acho ela legal. O resto do disco eu nunca ouvi. Mas é muito estranho mesmo. Eu ouvi ele todo. Não batia, né, cara? Eu ouvi ele. Não tem nada a ver. Ele conhece, né? Eu ouvi ele, mas não sei se eu ouvi todo o disco porque eu não aguentei, cara. Eu acho que eu fui passando, não dava. Era muito ruim. Vamos lá. Vamos para o próximo. Ah, cara. Esse aí, cara, eu tenho que ouvir melhor. Mas eu tenho ele. Ele é bom para caramba. Até quem me indicou foi o Wagner Xavier. O Rock Pommels Land. É que assim, eu já era muito ligado no Ballerman. E eu acho que o Ballerman é o segundo, se não me engano. Não lembro agora. Segundo. Esse aí, cara, eu lembro, tem uma, acho que a própria Rock Pommels Land, não sei se dá um lado inteiro. Isso. É isso, né? Eu tenho que entender melhor esse disco. Posso dizer isso. Porque essas músicas complexas, assim, não é na primeira. Então eu tenho que ouvir mais vezes. Mas eu lembro que ele é muito bom, cara. Muito bom. Eu posso dar pelo menos um oito, tá? Um oito, pelo menos, é. Eu tenho que ouvir melhor. É um dos que eu tenho que ouvir melhor. Eu vou ouvir ainda a discografia toda do Rock Pinnitus. Não sei quando, mas vou. É, eu convidei um, eu conheço um cara que ele é muito fã do Rock Pinnitus. Convidei ele para fazer um vídeo comigo sobre a discografia. Ele, felizmente, não pode. E eu não conheço mais ninguém que saiba a discografia toda. Ele conhece bootleg, tudo, tudo, tudo que saiu do Rock Pinnitus ele conhece. Mas, felizmente, ele não vai poder fazer. Mas, porque é uma banda que merece um vídeo aí de bate-papo. Esse disco, para mim, ele é nota do onze. Sou apaixonado por esse disco. Tu sabe o que me incomoda, às vezes, no Rock Pinnitus, o vocal ali, não me lembro o nome dele. Ele, às vezes, ele gosta de dar uma forçada, assim, que não precisava, sabe? Eu não me lembro se nesse disco ele faz isso. Não me lembro. Tem uma deles que é Symphony... Como é que é? O quê? Tem uma música do Rock Pinnitus que é de um outro disco. Não me lembro se é do Ballerman. Não me lembro agora. Symphony não sei o quê. Eu acho que não é do primeiro. Que é espetacular, cara. É espetacular. Mas lá no final ele começa... A coisa da voz lá. Eu não sei para quê que ele faz aquilo. É do primeiro. Não sei se é o lado kraut dele que está aflorando, não sei. É, pode ser. Agora. King Crimson. In the Wake of Poseidon. Bom, cara, esse disco aqui é o seguinte, tá? Assim como a exemplo do Moving Waves, que tem a minha preferida, eu acho que é a preferida do Fox, que é a Eruption, mas não é o melhor disco para mim. É o mesmo que acontece em The Wake of Poseidon. O meu preferido não é esse do King Crimson, né? Mas tem a minha preferida do King Crimson, que é Pictures of a City, que eu acho maravilhosa, espetacular. Mas, sim, eu boto o primeiro na frente desse, o Largestones e Nesp, que talvez o Red já é um estilo diferente, né? Até porque sai a voz do Lake e do Whetton. Eles são diferentes, apesar de eu adorar a voz dos dois. Mas a nota, cara, a nota... Deixa eu me lembrar as músicas que tem. Tem a Cadence and Cascade, né? Cadence and Cascade. Tem a própria End of Wake of Poseidon. Eles têm muitas músicas bem tranquilas e tal, mas essa eu acho um pouco triste, cara. Não sei, me cansa um pouco, assim, de ouvir. A Peace, a Teme, Peace, a Beginning. Se não me engano, a Do Meio, ou a última, é maravilhosa. Eles têm uma melodia que podia seguir mais adiante, assim, que é muito legal. Cat Food. Cat Food, maravilhosa. Devil's Triangle, né? Devil's Triangle. Essa é a loucura, assim, mas é uma loucura fantástica. Cara, oito, bota oito, tá? Bota oito, porque tem alguns deles que eu acho melhores. Pelo menos uns três. Bota oito para In the Wake of Poseidon. Vamos para o próximo. Eu sabia que ia ter esse aí, cara. Esse é o disco controverso. Até na live que eu fiz esse dia com o Lúcio sobre o Dietro, eu falei, agora nós vamos falar de um disco muito controverso. Eu conheço gente que ama, gente que odeia, assim, que é terrível, e tem os Meia Boca. Eu acho ele muito bom, muito bom. Depois de um tempo, eu acho que eu descobri por que as pessoas não gostam. Porque, assim, tu vê, ele é, assim como o Tick as a Brick, né? Ele é uma música só e tal. Para muitos, ah, ele tentou fazer de novo o que deu certo e agora não deu. Com a Tick as a Brick, agora não deu. Mas, assim, fora a musiquinha infantil que tem ali, aquela narração que tem no início do segundo lado ali, eu acho, assim, maravilhosa. Mas sabe o que eu acho que as pessoas não gostam? Eu gosto de dar o exemplo do I Gigante. Tu conhece o I Gigante? Tem aquele disco Terra em Boca. Terra em Boca. Tu conhece essa música aí, então. O que acontece ali? A música está indo de um jeito... Pá! Agora começa uma coisa bem diferente. Tu não consegue perceber a conexão. Daí depois, de repente, anda uma quebradeira, assim, maravilhosa. Nossa! Que show essa quebradeira. Pá! Agora é uma coisinha bem calminha. Não que seja ruim a coisa calma. Mas, pô, eles estavam começando a desenvolver aquilo lá, já mudou e tu já não vê conexão. Então, parece um monte de recorte. E dizendo assim, ó, vamos dizer que estuda uma música só. Tá? Eu estou dizendo assim, o que parece, o que eu acho que acontece com quem não gosta desse disco. Eu acho. Posso estar errado. Eu gosto pra caramba, cara. Eu digo aí, ó. Deixa eu só pensar se é oito ou nove. Eu já dei nove. Já daria nove, preciso. Mas é que eu estava ouvindo o Jetro esses dias de novo, até para fazer a live. E eu acho que tem disco ainda melhor. Além do Tick as a Brick e Eco a Lang. Eu acho que tem mais disco melhor ainda do que esse. Para mim. Bota oito, tá? Hoje é oito. Hoje. Amanhã pode ser nove. Mas eu acho muito bom. Mas é controverso. Muita gente odeia, cara. Mas assim, ó, Fábio, eu acho que é isso, cara. Porque esses recortes de música, sim, que dá a entender, dá a impressão que é recorte com um monte de musiquinha separada e resolve dizer que é uma só. Incomoda muita gente. Às vezes me incomoda também. Mas é que eu acho todas essas partes muito boas, sabe? Então, é uma música confusa. Às vezes é feita de uma maneira que fica esquisita. É, mas gosto. Ainda gosto, pra caramba. Ari Menezes. Rock Pomas Land demorou para ser remasterizado. Então, muita gente conhece a primeira edição cuja gravação é ruim, sobretudo lá do ar. Não sabia dessa. Saiu uma versão com um show. Uma versão dupla. Com um show. O show está com um excelente show da época. Para a ciência em questão, eu ali, Moura Batera. Esqueci de me apresentar. É o que eu estou em outra. Então, eu tenho que fazer assim para ele. Saudações interestelares. Grande ali. Esse Casey é muito bom. Nota 10. Considerado o LP clone do primeiro. É verdade. Eu até acho mesmo que ele é meio clone mesmo. Até tem umas músicas que eu acho que a construção é igual do primeiro. Pictures of the City. De 10 triângulos, citando o Rose. Muito bom. Olha aí. Melhor do jeito. Ó. Viu? Tinha que ser Eduardo, né? No Poseidon, a banda desacelera um pouco em relação ao Indecor. Acho que só o Lake canta, não toca o baixo. Não, o Lake só canta. Cara, eu ouvi alguma coisa já. Eu acho que tem alguma coisa, sim. Que ele não... Tem o vídeo do Lake cantando e tocando baixo. Não, mas na gravação. Sim, tem o vídeo da Pictures of the City também, ele tocando. Mas na gravação, se não me engano, já vi alguma coisa, sim, cara. Mas eu acho também, eu concordo. Para mim, desacelera um pouco. O Indecor, eu acho bem melhor. Mas Picture of the City vale disso. O Person 3 faz jus à capa. Que é a mulher morta? Eu acho que é um comentário negativo para cá. É, eu acho que é... Vamos ver aqui... Heavy Horse também é foda. Para mim, o Jethro vai até o Heavy Horse. Depois é uma música daqui, outra música dali e acabou. Mas os últimos são ótimos. Três últimos, muito bom. Não é uma moleira com o Hefton, não. Eu estava ouvindo, no dia desses, o Under Raps. Ah, não é? É tenebroso. Não, esse não dá. Esse não dá. Os três últimos são muito bom. Não tem como salvar aquele disco. A gente tem bem que gostaria, mas não dá, não. Vamos lá, vamos para o próximo. Manish Bridge. Descasso. Essa capa é linda, né? Cara, assim, eu tenho os três primeiros, tá? O Novali só é o segundo, né? Se não estou enganado. É. Tá. Esse é o primeiro, né? É o primeiro. Aí tem o Zomera Band. Cara, eu acho, sim, muito bom. Muito bom, Novali. O segundo é o que eu ouvi menos. O Zomera Band é o que eu ouvi mais. Até fiz vídeo sobre aquele lá. O Banished Bridge. Quantas músicas são que eu não me lembro? Aí é uma do lado um. Tá. Quatro. Os Zomera Band são duas ou três, né? Acho que são três. São três. A parte do Zomera Band é aquelas duas do lado um. Isso. É. O Banished Bridge que eu ouvi menos até. Menos do que o Zomera Band, mas o segundo eu ouvi menos ainda. Mas eu, sim. É um descasso. Tanto que eu já botei no programa lá. Eu botei os três primeiros. Fiz um programa com os três primeiros discos deles. É uma bandaça. Eu ainda vou ouvir o resto da discografia. Agora anota, cara. Bota oito aí, tá? Só porque eu ainda não me lembro tanto, tão bem quanto o Zomera Band. É Zomera Band, viu? Não é Zomera Band. É Zomera Band. É. Alemão? Banish Bridge. Mas é descasso. Então vale a bandaça, né, cara? Muito bom. E tu sabe que eu gosto até dos últimos. Ele lança acho que quatro discos aos anos 80. Já sonoridade. Mas são até que são bonzinhos, cara. Dá para tirar mais músicas legais de cada um. Ah, não ouvi. É uma banda pouco lembrada. Não sei por quê, cara. Só fala um pouco de Novácio. Ou Novácio. Não sei se é Novácio ou Novácio. Ah, para mim é Novácio. Para alguns pode ser Novácio. Ah, é o do Camel? Sim. Ah, esses dias tu me passou um pito, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, tá? O Nude, eu fiz uma coletâneazinha dele. Na verdade, eu fiz aquela coletânea de Camel. Depois que eu vi toda a discografia, eu botei três do Nude. Se não me engano, foram três. Três que eu te falei, eu acho. Cara, eu vou dar talvez um cinco para ele. Mas o que tu não gostou dele? Não sei, cara. Do Rain Dances para frente, Rain Dances é bom. Eu tenho ele também. Os próximos eu não tenho. Eu achei eles mais fracos. Não sei, cara. Mas tem aquela... Como é que é o nome daquela que tu bota no final dos programas? Tu botava? É a... Se eu olhar ali, eu sei. Capture. Eu acho que é essa. Essa é espetacular. Essa para mim vale o disco, tá? Mas assim, no restante eu achei bem fraco, tá? Mas vamos botar um cinco. Ele é um disco moderno, mas eu acho ele lindo. É, mas... É que eu vou comparar com o Mirage, por exemplo. Nem dá para comparar. O Mirage é nota 11, 12, 13. É, claro. É outra pegada, né? Mas eu acho esse disco lindo, cara. Quanto é que tu dá para ele? Cara, é cinco, tá? Não vai ficar bravo. Eu boto um cinco aí. Não, é... Aqui, o primeiro é lá em cima. Bota aquele bonequinho, bater. O primeiro é lá em cima. O segundo sobe um pouco mais ainda. Aí o terceiro desce igual ao primeiro. O quarto fica ali. O quinto já desce. Mas ainda é bom. Aí os outros, para mim, já descem mais. Então, só numa coletanezinha. Bota cinco para Nude. Eu acho que é Nude. Nude. É, não sei também. Nude. Vamos ver aqui o Fago falando. Só ouviu no vários que as letras na CAP estão de lado. Eu acho que é o segundo. Qual? Não é o segundo, eu acho que é. Não tô lembrando, qual é? Meu prefiro de longe é Fixer Break. Meu também. O Nude é a CAP é legal, mas o disco é fraco. Poxa, tô perdendo a equipe. A passion play é uma joia progressiva. Viu? Aria aqui. Passei do Frank Zappa que vocês colocaram aí. E cito Teens Town Rebellion, que eu adoro. Coé essas dicas? Do Zappa? É do Zappa, é isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí. Teens Town Rebellion? Não sei, não. Teens Town Rebellion. É um disco dele. É que assim, é um disco dele. Eu acho que é tudo junto Teens e Town. Teens e Town Rebellion, não me lembro. Deixa eu ver uma coisa. Talvez eu tenha. Ali, fala aí. É do Zappa, é isso? Ah, é Zappa? Eu acho que eu tenho esse aí, cara. Tem que ver aqui. Aqui, aqui, ó. Você tem ele aí? Eu tenho uma coletânea. Quando eu ouvi a discografia toda do Zappa, eu tenho 14 discos, eu acho. 14? Eu não sei. E duas coletâneas eu fiz, porque o cara tem muita coisa. Eu fiz duas coletâneas. E aí eu peguei oito do Teens Town Rebellion. É legal. Mas eu acho que é muito disco, não sei. Muita música. É, tem algumas pequenas, tem grande também. Tem um disco dele que quem toca é o Steve Vai. É que o Town, é Town de cidade, ó. Ah, tá. Não é junto, mas é cidade. Tinsel Town. É bom isso. De 81. É. Eu botei oito desse aí na coletânea. Tem um cara que tem uma música, dos anos 80, Valley Girl. É alguma coisa Zappa o nome do cara. Não sei se é irmão dele. Não sei, cara. Já ouviu essa música? Não me lembro. Muita coisa dos anos 80 eu conheço, mas não sei as bandas também. Aliás, é ele mesmo que, 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 a música é dele. É... Munzapa? Munzapa? É do disco de 82, Valley Girl. A música meio maravilhinha assim, mas ela entra em coletânea de New Wave. Munzapa? É a filha dele. É, Frank N. Munzapa. Munzapa é a filha. É a filha dele. É a filha. É filha dele. Filha, peraí. É, porque ela tem umas falas na música, um negócio meio doido. Isso. Eu tenho aqui, peraí. Acho que o Steve Vai na guitarra e Vini Kulayuta na bateria. Escrevi errado. Faz tempo que não. Tá perdoado. Tá tudo certo. Tá aqui, ó. Valley Girl Frank Zapps. Tá no Shipper... Isso mesmo. Shipper After Late. Save a Drowning Witch. Tá aqui, ó? Isso. É. É isso aqui. Essa música malucona é Valley Girl. Valley Girl. Isso aí. É legal, ela. É bom, é bom. Munzapa é filho do Zappa. É que é muito disco desse cara. É muito doido. É. Vamos lá, vamos lá. Agora, hein, atenção. Power and the Glory, cara. Que disco... Assim, ó. Esse é o quinto ou o sexto deles? Não me lembro. Ih, rapaz. Peraí, peraí. Primeiro, Aquiring, The Friends, Rocktopos. É o sexto. Depois do Inagless House. Sexto. Então, o que eu ia dizer é o seguinte... Depois do Inagless House. O Zappa, cara, o Gentle Giant, eu considero os sete primeiros do Gentle Giant, sete obras-primas, tá? Então, até eu nem me lembrei qual é as músicas que tem, porque pra mim todas são... Assim, quase todas de cada um desses sete primeiros discos são, assim, nível altíssimo. Proclamation, eu tô vendo aqui. Espetacular. Espetacular. Eu vi, tem no show aquele... Não sei se é o Sight and Sound, eu acho que é um outro. Cogs and Cogs, é fantástica. Cara, tudo. Sou sincero. Aspirations, play in the game. Eu já botei quase tudo isso aqui no programa lá. Aspirations é linda demais. Espetacular, cara. Vamos botar um nove, tá? Opa. Cara, e eu penso o seguinte, o Gentle Giant, eu não entendo, eu ainda não entendi muito bem por que eles não deixam muito a dever pra Yes, Pink Floyd, sabe? Por que que não foi tanto sucesso como os outros, além, apesar de ser inclusive da Inglaterra? Então, porque pra mim não deixa nada a desejar, assim, em comparação com os outros. É como diz o Wagner Vachavier, primeira prateleira. Primeira prateleira. Sim, Gentle Giant é banda de primeira prateleira. Vai ter live sobre eles. Vamos lá. Cara, esse eu ouvi uma vez só com a Terna Reck. E gostei pra caramba. É o Velha Gravura, foi o único que eu ouvi deles. Tem uma música muito bonita, como é que é o nome? Madrugada? Não, é... Eu não tenho, sim. É só piano, né? É, tem bastante piano, assim. A Elisa, né? É. Irmã do Cláudio Dantas, né? Eu esqueci o nome da música também. Eu só lembro Madrugada, mas não é Madrugada. Aliás, é a Madrugada mesmo. É só piano e violino. Sim, eu lembro que tinha uma música muito bonita, talvez, mas... Eu só ouvi uma vez, cara. E eu lembro que eu gostei pra caramba, mas... A ponto de dar uma nota fica difícil. Então... Se você quiser não dar nota nenhuma, então tudo bem. Sem problema. Tá nas regras aí? É bem justo. Eu achei que você tinha ouvido mais de uma vez. Não, uma vez só. Tá na regra. Tem essa brecha na lei aí que eu posso não dar nota. Tem que ouvir melhor. Eu lembro que eu gostei muito. Você se abstende de dar nota. Eu lembro que eu gostei muito desse disco. Pá, esse sim, cara. Isso. Esse é o segundo do... Do Coelho Avecchia, né? Isso aqui, cara... Se eu der um 10, eu não sei se eu posso dar 10. Cara, bota 10 aí. Isso é espetacular. A música... A música Il Tempo della Joia é uma joia, assim. Joia do Prog Italiano. Mas todo ele... Os dois discos dessa banda são... Você é 9 ou 10? Hoje eu vou dar 10. Eu gosto um pouco mais do primeiro, porque eu acho ele mais cru. Aquele violino é mais... Mais... Sei lá, mais nervoso, mais... Mais... É... 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 Eles quebram tudo naquele primeiro lá. Mas a voz do cara, não sei... Não sei o nome de nenhum deles. A voz dele, o que ele faz nesse disco aí. Na música Il Tempo della Joia é um agudo que ele dá, assim. Que, meu Deus, mano. Parece que o cara vai desmaiar ali, né? Mas sim, descasso. Adoro. Adoro esse disco. Ó, o Jorge diz que tem tudo do camel. É uma das bandas top 5. Extraordinária. Especial e fenomenal. Banda... Ah, isso gosta mesmo, hein? Pra Shades. Sou suspeito pra falar de Giants. O Freehand, Power The Glory e o Interview é um álbum triplo. O Interview é que eu boto um pouquinho abaixo. Foi muito bom até o... Até aí. Até o Power The Glory. Não, mas o Freehand é depois, né? Depois eu tenho o Freehand aí. O Freehand e o Interview são bons, cara. O Interview eu acho um pouquinho abaixo. O Freehand, pra mim, é obra prima. O Velha Gravura foi o show responsável que me apresentou, André Melo, tá pra disto, né? Eles contaram isso na live lá. Velha Gravura, do QR Pra Mim, é nota 9. Da segunda à penúltima fase. Só que por causa da primeira... Desculpa. E a última música, eu não entendi. Sim, seria 9, mas por causa da primeira e da última, cai pra 7. Ah, tá. Cara, eu acho perfeito esse disco. Mas tu vê como é coisa do gosto, né, cara? Cada um tem um impacto sobre o disco. É muito interessante isso. Quer dizer, ao contrário, o disco impacta cada um de uma maneira bem diferente. É. Vamos lá. Ah, Refugee, cara. Cara, isso é maravilhoso. Aí, ó, tecladeira. Ah, Patrick Moraes. É o The Nice, né? Sem o Emerson, né? O The Nice com o Moraes no lugar do Emerson. Cara, que nota que eu vou dar. Isso é muito bom, cara. Faz tempo que eu não ouço. Tem o Credo, né? Tem as músicas gigantes ali. Faz tempo que eu não ouço isso aí, cara. Tem dois suítes no disco. Dois? É, tem a Credo e tem uma outra. Sabe o que eu entendi que tu falou? Eu entendi que tu falou que tem dois suíços no disco. Porque o Patrick Moraes é suíço. Ah, duas suítes. Duas suítes, sim, sim. A Credo e a Grand Canyon, se não me engano, não é a Grand Canyon? Grand Canyon, é isso mesmo. Eu entendi que tem dois suíços. Porque o Patrick Moraes é suíço, mas os outros dois são ingleses, que eu saio. Cara, ó. Oito, tá? Oito. Oito. Eu não me lembro como deveria para dar uma nota, assim. Então, lembro que é espetacular. Espetacular. As duas suíças. Só por ter o Moraes ali. Só por ter o Moraes ali. E o Moraes tá tocando diferente do Relayer, né? Interessante isso. Sim. A tecladeira é diferente, não é a mesma coisa não. E no show que ele toca com o Yes ou o Relayer Tour, ele faz uma parte da... Não me lembro de qual música desse disco aí. Aquele solo que ele faz. Não sei se tu já viu o Relayer Tour. Cara, é um dos melhores shows do Yes pra mim, aquele ali. E no solo dele, ele mete ali uma desca. Não me lembro qual agora desse disco. Você tá falando daquele Live at QPR? Começa no campo de futebol? Não. De dia? Começa com a... Não sei. Começa com a Firebird Suite, né? É. O Straser. Não é? É, eu acho que é. Então, eu acho que é assim. Acho que é. Só tem esse vídeo dessa época. Só tem esse. Live at QPR. QPR é um estádio. Ah. Na Inglaterra. É... O Artk Park Range? O negócio assim. O Artk Park Range? O que é que eu tenho? Eu tenho ele. Eu tenho ele, né? Vamos ver aqui. Snaggs é óbvia-prima brasileira. É, também. Concordo. Power de Glory é o melhor pra mim, Eduard. Difícil, cara. Fiz confusão com o Norte dos Alves do Gentles, pensei que é só no antecessor de Civil. Não. Depois do Live que vem o Sevilha, o... também que é muito ruim e o interview né não tentei três depois lá o sétimo é o refugio bem recentemente quando eu morrer se eu continuar por aqui vou lamentar para não poder comprar o Moraes entrou na banda com denais ao gravar no disco ganhou um nome de a dessa não sabia não não também não essa não sabia não é interessante e o jogo em Redense o câmbio tem a formação dos sons do Canterbury é sim que tem o Richard Sinclair talvez por causa do Richard Sinclair né é bem legal a voz dele muito legal a voz dele vamos para o próximo ah tá aí ó por acaso cara isso é um esse daí evidente hein isso é um Emerson Leighton Palmeiras brasileira falou tu deixou vazar a lista né tu deixou vazar a lista né aqui eu botei errado ali em cima Emerson Leighton Palmeiras brasileira cara velho escarlato tem nada a ver viu entendeu tá errado o nome aqui em cima Ah não tinha visto agora que eu vi mas é os negros do São Nosso de Cada Dia para mim ó isso aí viu Fábio isso aí para mim é o Emerson Leighton Palmeiras brasileiro cara tá é maravilhoso assim pode botar um nove tranquilo aí o que tem de teclarecer na hora de fazer o slide botei errado hein não é não é o cara velho escalar isso aí eu sou nosso cada dia e negros nem vica não confira tá vendo esse negócio de não conferir uma droga aliás eu até conferi não vi o erro e coisa feia e falha vamos para o esse aqui é o vigésimo vigésimo primeiro dígio vigésimo primeiro ah Modre Effect o Blue Effect que virou Modre Effect que virou M Effect tava valendo a história deles é é esse o governo da época lá da Tchecoslováquia obrigou eles a botar tudo em cantar em tcheco e os nomes das músicas e aí de Blue Effect virou Modre Effect eu esse disco também eu não ouvi tanto até esses dias eu botei uma música qual foi a que eu botei né eu sempre confundo com aquela outra com a Zakrokenzena mas não é desse é que é um nome bem chatinho de eu gosto de ler também os nomes das músicas aí tem a suíte Vitane do lado dois e três tem três músicos lado um e é uma dessa que eu botei deixa eu ver peraí a gente vai estar na sua própria prateleira é verdade e eu acho que eu sei o que eu esqueci o estilo aí sabe você mencionou sobre duas suíte me lembrei de uma banda italiana chamada secret cinema Dream of my past e lançou duas suíte maravilhosa você precisa ouvir isso cara ali já ouvi não curtir acredita como é que é a banda não ouvi ali secret cinema aqui ó ah tá não é isso aí ó Dream of my past já é dos anos 90 já aqui ó Fábio aqui eu botei foi o a primeira vi socas tolica odli popol tá é 10 minutos é mas eu poderia botar qualquer uma que eu disse que todo é muito bom é excelente bota oito também tem que ouvir melhor a capa a minha capa é diferente ó é seu relançamento da tem um bônus aí tem um bônus golem gravadora é a gravadora aí ela relançou com esse bônus mudou a capa e aqui aqui é eslováquia lembra que a gente tava dizendo que a república tcheca tá aqui diz que é eslováquia mas ele é república tcheca pois é tcheca e eslováquia né sim sim mas hoje seria é mas depois eu viro a república tcheca assim da eslováquia eu acho que é o colégio músico pá agora sim né cara deixa eu só pensar se eu se eu der um 10 eu tenho que botar 11 ou 12 problema em sala de surgery eu vou ter que dar 9 porque é que também é seguinte a música trilóide a the endless enigma com a fugue e a hold down é assim topo do topo from the beginning maravilhosa living sim pra mim baixa um pouco e abadonos bolero é muito legal também mas a living sim baixa um pouco mais e a de resto assim a cara é maravilhoso eu é uma obra prima pra mim isso é 9 bota 9 que eles têm outras obras primas acima mas é assim eu vou te dizer esse é o meu preferido deles é talvez seja talvez seja a minha vice banda do coração entendeu depois do rush são eles vai ter recheio o show que eu fui 97 nunca vou esquecer cara o show que eu fui 97 desse cara vai em gramado e aí o que Eduardo revela ao vivo que é a segunda banda do coração olha lá muito tempo já já cheguei a essa conclusão muito tempo e o que pena questão de gosto mesmo é aquele que eu falo não tem jeito é o arir é para fazer ela aí já está em tons azul-cinza tem uma foto só no meio que saiu com bônus agora a a música boletim morre no blog né boletim 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 eu sabia que tinha alguma coisa a ver lá com o senhor dos anéis trilhos e me tirou da cadeira da primeira opção é o que faz parte da minha trinca preferida eu detesto abadonos bolero no triste para mim eu acho legal mas é não no nível das outras é uma versão do bolero de ravel tá faltando poucos discos já vai acabar isso aí é maravilhoso cara já bota aí nove tá porque para mim eles têm dois melhores ainda só para ter uma ideia tá triunvirá é a minha banda do coração da Alemanha é a minha preferida da Alemanha não tem nada de kraut rock tem gente que se um virar é kraut é só porque é da Alemanha que é kraut então então o o bacamar é samba então não isso aí é emerson laken palmer da Alemanha cara isso aí e uma outra coisa que eu acho muito errado não é clone da lp cara não é clone do emerson laken palmer se você ouvir com atenção você vai ver que tem tonalidade de teclado diferente só porque é um trio só isso ó o spartacos que é o que eu mais ouvi deles a primeira vez que eu vi eu achei que era emerson laken palmer é muito muito parecido porque ele lembra algumas partes do trilhos é igual praticamente sim tem partes iguais com atenção você vai ver que tem diferença então aí entra a voz tu percebe a diferença também mas o teclado aquele rama onde ele é que você putz e eu como eu amo é marcelo tempo como é que eu não vou gostar disso aí né cara então o mediterranean tales é o primeiro né se não me engano é o primeiro é depois já vem o ilusões né e depois os partos se não me engano é isso e se eu der 10 eu não posso dar 11 para os outros então bota 9 nesse que o espartacos e ilusões ele tem dois vocalistas aí né tem um vocal que eu acho horrível que eu acho que é do eu não sei o nome do cara eu acho e o jürgen fritz além de ser um tecladista assim monstro os caras faziam cover do denice imagina fazer cover do denice cara a voz dele é legal também acho que tem uma história de um cara que morreu envenenado do trio virar eu tenho impressão que tem um cara que ele morreu na na garagem sufocado com alguém souber fala eu acho que tem uma história dessa não sei que e morreu com sufocado com o ar do gás carbônico ou não sei mesmo o arita falando com o restante do que é maravilhoso eu tenho isso que eu falo de o paulo rico aí boa noite paulo bom dia o meu nome do trio virar muito bom os partos e luz no dia são sensacionais dois melhores inspiração do lp inspiração virar gosto desse do pompey por conta do corte na bateria e o pé bom também depois também é uma formação diferente caramba um vídeo dele chiquei com o filmar se tinha trocado foi fácil não cada um cada disco todos acho que cada disco é como é como formação cara tem o que tem um cara vai depois volta o o o o o o tem o mesmo original que sai depois ele volta no acho que no pompey sei lá esqueci agora qual é eu já não lembro mais cabeça e até aqui o vocalista se se doce e 77 É um negócio desse Acho que ele deixou o carro ligado Tem uma porra dessa Putz, mas daí, né Então ele deixou de propósito Paca Vandergraaf Eu ouvi toda a discografia também E eu não ouvi O Vandergraaf eu não ouvi tanto quanto Por exemplo, o Triumvirá O próprio Rush Mas acho que foi um dos que Não foi o meu preferido O meu preferido é o Aquele que tem Scorched Earth Aquela Ai meu Deus do céu Tem o que? Scorched Earth, essa música é maravilhosa É do Peraí, peraí Também agora é o God bless? Esse Isso aí Sim, sim Sim, eu tava olhando aqui Só pra ter certeza O Pound Hearts O que tem é Plague of Lighthouse Keepers Só essa música aí já vale Dá pra dizer que vale o disco Mas é também Um caso de Ter que ouvir mais vezes Isso aqui Porque eu fiz a discografia Esse ano Ou ano passado Acho que fim do ano passado Posso estar enganado Talvez Não, acho que eu fiz esse ano Então Muita coisa deles Eu conhecia Pouca coisa de cada disco Essa é uma das que eu conhecia A Plague Lighthouse Keepers Mas muita coisa Eu não conhecia O God Bluff Eu não conhecia nada dele E fiquei assim Impressionado Pra mim Hoje é o melhor Mas o Pound Hearts É maravilhoso Só eu não posso Bota um 8 aí Eu tenho que ouvir melhor ainda Não, ouvindo melhor Pode ser que aumente Porque a única Que eu lembro bem É a comprida essa Que o nome é comprido O Pound Hearts Eu achei que você conhecesse ele mais Do que Se eu tivesse ouvido muito Muito, muito melhor Não, não Não ouvi tanto não O God Bluff Eu já ouvi mais Esse eu já ia botar 9 ou 10 Cara, esse Encerrando aí Então tá Finalmente eu vou poder dizer Que uma eu nunca ouvi Eu acho que eu nunca ouvi Não, eu já ouvi sim Eu já ouvi uma música Que foi uma que tu pediu E eu botei no programa, né? Foi É, mas eu não ouvi o resto Não conheço Conheço sim Meu irmão tinha LP, até Até veio pra mim aqui Mas eu ainda não parei pra ouvir Então esse eu vou ter que deixar sem nota também O famoso LP do cilindro Ele vinha com o cilindro Você colocava no meio E fazia a imagem Ah não Essa imagem do meio Ele vinha com um troço Um cilindro de brilhante Aí você botava em pé E aí formava uma imagem É, quando eu ouvi toda a discografia dele Daí eu vou ouvir com calma Mas os que eu conheço bem São os Acho que é o segundo, terceiro e quarto O Pô, Viaja o Sena da Terra Os Seis Esposas e o do Rei Arthur É que tem um antes ainda, né? Se não me engano tem um antes É, se você contar de 71 71 tem um, né? Que é o Não é o nome daquele? Piano Vibex Não sei Mas os três seguintes São os clássicos dele Mas assim O The Six Wives, Journey O do Rei Arthur, né? O Arthur é esse The Myths and Legends of Rei Arthur Távola Redonda The Myths and Legends of King Arthur of the Knights And the Round Table Ah, onde tem aqui? Peraí O Pão Hatz é o que eu mais gosto da banda Eu também É o que eu mais gosto Aliás, acho que é o único Que eu realmente gosto todo O Vander Graff Respeito pela história Mas não consigo gostar, infelizmente É O Vander Graff 50 O Grand Bluff e o Steel Life Steel Life é muito bom Também, me lembro disso O Vander Graff O Peter Hamel Uma vez eu falei também Quando eu fui Quando eu fiz o vídeo Sobre a discografia Eu falei que Aquele exagero que ele faz Na voz Que me incomoda muito Ele tá cantando O cara canta super bem Quando ele segura uma nota Ele termina com uma coisa Uma coisa assim, né? Daí, quando eu ouvi a discografia Eu percebi que ele faz isso Nos dois primeiros discos Que ele faz mais Depois ele já não faz tanto E aí não me incomoda Mesmo assim Eu acho os dois primeiros Muito bons também Que é o Aerosol Gray Machine E o Famoso aí Que eu não me lembro agora também Ah, The Last We Can Do Isso Isso O cara do Deóxido de carbono Ouvindo as gravações Seria pra lá pro solo Que inclusive tem o título Da música dos Beatles I Want See Me E também fez um cover Da própria Quem é o vocalista? Era o O Regan Fritz era o tecladista, né? Hans Batthelt, né? Eu não sei os nomes Não me lembro também Wakeman Eu sou louco por Bernie Já sei, eu já sei Eu lembrei aqui da história do Bernie A minha preferida é o Anne of Claves, cara Eu consegui Eu consegui falar pra ele Naquele show Que eu tenho a foto Do meu canal ali Eu falei pra ele Que eu pedi pra ele Pelo amor de Deus Toca Anne of Claves Numa turnê Que é que eu mais gosto Ele só deu uma risada Anne of Claves Ele falou assim Não Mas eu vi Eu tenho um vídeo dele Tocando Anne of Claves Mas assim Dos anos 2000 Com o pessoal Orquestra e tal Eles mudaram tanto A música que estragou, cara Mudou muito Mudou Acabou a lista Mas tem um bônus É Rush Que não podia faltar, né? Se tiver Rush Não vale, cara Ah, Grace Under Press Tá, Grace Under Press Se der tempo eu falo Tá, deixa eu pensar Então Se eu Eu tenho que me lembrar Dos outros, tá? Porque O meu preferido é o Hemispheres, né? Então ele tem que ser o 10 Permanent Waves é 10 também É um 10 Com uma perninha quebrada Ah, aqueles quatro Em sequência lá É espetacular Fire to 15 E o Moonpeak Cara Deixa eu pensar Em se tratando de Rush Eu posso Mas é que vai parecer Que eu não gosto disso Mas é que eu tenho Eu vou ter que dar um 7 Porque Signals eu acho melhor Os quatro primeiros Eu acho melhor Os oito primeiros Eu acho melhor Então o Signals E depois Os nove primeiros Eu acho melhores Mas eu adoro esse disco também Então Desse pro Power Windows É que pra mim Já tem uma diferença Que o Power Windows Eu acho mais fraco Aí já começa a mudar Mas até esse aí Eu acho muito bom Eu adoro esse disco, cara Não sei se é porque Na época que ele saiu Eu tava começando A curtir rock E tocava em vídeo Em rádio Então Red Sector A The Body Electric The Enemy Within Distante Hidden World The Enemy Within Também Que é a primeira parte Da Fear Essa é maravilhosa After Maze After Maze Aí pra terminar aqui Globes, Red Lances E Between the Wheels Between the Wheels Eles descobriram Ele mesmo fala O Guedlin Num show Não me lembro que ano agora Que nós redescobrimos Essa música E começaram a tocar ela ao vivo Eu acho que eles não tocavam Não costumavam tocar É um grande disco De coisa Então isso aí acabou É, mas é Não, só ia falar É que daí já não é Não é aquela fase De gala do Rush O Griss and the Press Então Tá começando A querer Sei lá Já mudaram muito o estilo Mas ainda eu acho Muito bom Muito bom Eu acompanho até aí O Power Windows O Power Windows pra frente Eu já não Já não Não conheço Muita coisa não Me perdi Parei de 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 Acompanhar O que o Rush fazia Pois é Deixa eu ver aqui De comentários Que isso aí Praxedes Praxedes Tá parecendo Diretor de firma Diretor de Repartição Pública Chama o Praxedes Que ele resolve O Rush Eu amo tudo Que eles fizeram É É a minha banda Do coração Tá puxando o saco Doardo ali Ó É a minha banda Do coração Mas eu não amo Tudo Eles tem o Presto Que é bem abaixo De vários O Test for Echo Eu acho também O Hold Your Fire Tem algumas muito legais Mas tem umas Que não dá também Chegamos ao fim Da lista Foram 25 discos Pô Tudo isso Em que você Deu nota 10 Uns 3 ou 4 Será? Não pode Mas foi isso Uns 3 ou 4 Tu não pegou O Hemisphere Tu não pegou Brain Salad Surgery Close to the Edge Mas é que as coisas É meio óbvias Eu também não quis Me concentrar muito Nos medalhões Dois medalhões Pra ver o que você Pensa a respeito Desses mais periféricos Né? Falta um Pink Floyd Aí, né? Não, eu quis Deixar os medalhões Fora O máximo Porque eu pude Você viu que Você viu que Não teve Gênesis É verdade Não botei Gênesis Não botei Renaissance Ia botar o Marilho Eu falei Vou botar o Marilho A gente fez um vídeo De agora Pouco tempo Eu não vou falar de Marilho Aí tá fresquinho aqui Eu botei o Nude Eu falei O Marilho não tá fresquinho aqui Eu tinha muita certeza Se você conhecia ou não É o Brasil Melhor não arriscar Mas valeu, né? Valeu a Valeu A sua entrevista De nota aí Vai ter a vingança Tem uma sugestão de bar e álbum Ambrosia 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 Eu tenho alguma coisa deles Eu tenho uma música deles Ambrosia eu tenho Como é que é o nome da música? Eu tinha em coletânea Um tempão atrás já Eu tinha um disco Um CD que eu fiz Há muito tempo Ambrosia Eu tinha o Argent Umas três ou quatro do Argent Uma ou duas do Ambrosia O England Mas banda que eu não Não é muito conhecida O Argent esses dias Eu fiz toda a discografia Futuramente vou fazer vídeo Sim Impressionei com algumas coisas Mas o Ambrosia Não conheço quase nada Uma banda que eu ouvi hoje É muito boa Audience Banda? Não, não conheço Acho que é inglesa Muito boa Tá ouvindo hoje? Muito boa Tudo do Rush Rush parei aí Voltei no Roll the Bones Roll the Bones é bom, cara Esse eu gosto Acho melhor que o Presto Bem melhor Boa live Ideia bacana O Paulo tá convidado Vou fazer com o Paulo também Só vou marcar o dia ainda As ideias desse cara aí É o Paulo Puro também Nas notas Hein, Fábio? Qual é o bordão que eu uso pra ti? Tu e tuas ideias, né? Gnidrologue Roderlin Podem estar nessa lista Eu acho que o Eduardo não conhece O Gnidrologue Eu já ouvi falar muito Ainda não ouvi O Hilderlin Eu já ouvi Mas há muito tempo Eu não me lembro de nada Ouvi pouca coisa Não me lembro de nada Mas o Gnidrologue Eu ainda não ouvi Não parei pra ouvir É, eu fui em cima Daquilo que eu sei Que você conhece Pelo menos Tenho uma ideia Do disco Um pouquinho Eu não quis arriscar nada Que só o Qual foi que você não ouviu Do Rickman, né? É, mas tem Acho que o Rock Pumas Eu não sei se eu não dei nota também Teve dois, velho Com a perna Acho que foi com a perna Não, foi com a perna Foi com a perna O Rock Pumas eu até tenho Eu apostei Por causa que eu lembro Quando a gente fez aquela live Aquela primeira live Você disse pra mim Que tinha ouvido Eu falei Pô, de repente Ele ouviu mais de uma vez Eu não ouvi mais Não, eu tenho Porque a brincadeira é essa É não combinar nada Senão eu vou ficar chato Vai saber o que eu vou Entendeu? É, mas não Não tapa mesmo Então tá Quando tiver Quando Quando Eu não sei Ó, Ambrose Os quatro Os quatro Os quatro Os três Os quatro Eu até poderia dar uma olhada aqui Do que que eu tenho deles Mas é que Sabe o que que é? Eu tô no note aqui Eu tenho no computador Eu tenho anotado Tem uma lista do que eu tenho E tenho as próprias pastas Se eu clicar ali Pra olhar Pode travar esse negócio aqui Que ele Tá incomodando Então Eu não vou poder ver agora Mas eu tinha É, o Ambrose Tem um tal de Esse que ele tá falando aí Que tem três ou quatro Na capa É um tal de Somewhere I Never Traveler De 76 E tem o Ambrose Ambrose de 75 Não conheço Eu não conheço Essa banda não Deixa eu ver Eu tenho alguma coisa aqui Prog Arcaves Como Prog Related Deixa eu ver Eu tenho Eu vou te dizer O que que eu tenho Do Ambrose aqui Tá numa dessas Coletâneas Muito obrigado Abraço Eduardo Gostei Perdi o começo Mas você Assiste depois aí Paulo Porque você é a próxima vítima A próxima vítima não Uma das próximas A próxima vai ser segunda-feira Que é o Denilson Aqui do Ambrose Eu acho que é nesse aqui Não é nesse Onde é que tá aqui Se alguém quiser participar E também É só deixar nos comentários Que a gente combina aí Então aqui Lembrei Lembrei não Achei aqui Mas essa música Não é Nice Nice Very Nice Não vou ver essa banda não O Nice Nice Very Nice Não é deles É do É do É do Argent Não 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 Do Argent É a outra É a Hold Your Head Não Não é Hold Your Head Up É Nice Nice Very Nice É do Ambrose Sim Essa música É a única Que eu tenho deles Que eu já tinha gravado Alguma coisa Não me lembro Não conheço mais nada deles Mas vou ouvir também Beleza Parabéns pela grande live Nem foi tão grande assim Uma hora e vinte e cinco Marretadas de feeling Aí não tem essa fé Parte do Ambrose Tocou com o Alan Parsons Ah, legal Não sabia disso Bom, galera É isso aí Obrigado A todo mundo que ficou ligado Obrigado pelos comentários Vale ter curtido Essa brincadeira Que eu estou fazendo Com o pessoal De nota 10 Nota 0 Fiquei muito feliz De ver certos listos Que eu também gosto muito O Eduardo botar nota alta E eu vou ser vítima dele Daqui a pouco No canal dele Canal Rock Progressivo e Além Vou deixar na descrição Para vocês verem Visitar o canal do Eduardo também Excelente canal Agora eu estou recomendando Seis canais Para lembrar Vou ter que anotar Papel Valeu Boa noite Boa noite a todo mundo Muito obrigado Olha, ouça uma prova de Sky Está marcado Segunda-feira Com o Denilson Rampin Para essa brincadeira Aqui de novo também Do que nota você dá Que nota você dá Olha lá, hein Isso vai dar, hein Valeu, Eduardo Muito obrigado Valeu, Pablo Valeu Obrigado pelo convite Achei muito legal, cara Quando tu deu a ideia Eu achei bem legal E pensei Na hora eu pensei Eu vou fazer Mas eu vou me vingar Então Assim que tiver uma data direitinha Eu vou escolher uns bem legais Para ti Eu vou botar umas coisinhas Que eu sei que tu não gosta Ah, porra É, tem alguma coisa que eu sei que tu não gosta Mas o mais legal é quando eu Quando eu não faço ideia Tipo ali, tu pegou o Focus 3 Tu não imaginava que eu ia dizer 10, né Então tá Valeu, valeu, Grisado Para mim tu ia dar 7, 8 Mas de jeito Descasso E o legal é que você não deu nota 0 para ninguém também, né Não tinha nirvana, né Não teve nota baixa Acho que não teve nota Só teve a nota mais baixa, foi 5, acho Foi 5 para o Camel, né O Nude Depois eu vou anotar tudo Para botar até na descrição Gente, valeu Muito obrigado Por acompanhar o canal Música Progressiva Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até a próxima empreitada Fomos Tchau, tchau Valeu